Eu fiz o piano mais monstroso. Aí na hora de botar o escudo, eu equipei a facas, eu equipei a facas, eu equipei a grana, eu equipei o escudo. Eu não equipei o lockpitch. O que é isso? Uau, que uma mansão! Capitão Wesker, onde é o Chris? Stop! Não abrir essa porta! O que é o Chris? O que é isso? Talvez é o Chris. Agora, Jill, você pode ir? Eu vou com você. Chris é nosso velho parceiro, sabe? Ok, deixe-me lidar com isso. Estou alerta! Uma sala de banho. O que? O que é isso? O que é isso? O sangue. Jill, veja que você tem que ter um problema com outras coisas. Eu vou examinar isso. Espero que isso não é o Chris. O que é isso? Barry? O que é isso? É que foi um monstro! Vou me cuidar do que essa coisa. O que é isso? O que é? O que foi? O que foi foi matado, talvez por essa creature. Ou seja, vamos reportar isso para o Wesker. WESKER! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Find anything, Jill? Nothing. What is this all about? I can't figure it out at all. Beats me, too. Now it's WESKER's time to disappear. I don't know what's going on. Well, it can't be helped. Let's search for him separately. I'll check the dining room again. Okay. I'll try the door on the opposite side. This mansion is gigantic. We could get into trouble if we get lost. We should start from the first floor, okay? And... Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you. Thanks. Maybe I'll need it. Listen. If something happens, let's meet up in this hall. This time, I'll be there. and then take a nice spot. I'll see you next time. Tchau, tchau. Barry! Tchau. 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 Richard. Tchau. 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 Eu errei o baú. Eu estou verde. Tchau. Acertar a cobrinha, fazer uma boa estátua. O que é isso, maluco? Eu quase não empurrei a estátua, deu certo. Um buracão ali aparecendo, quase saindo gás. O que é isso, maluco? 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 O que é isso? O que é isso, maluco? 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 E aí, tá onde? Tô nas caixas. Tô, menos zero você tem. Quantos minutos aí? A hora que eu sair é melhor pra falar. É, você tá no meio das caixas. 15 e 48. 15 e 48, você tá 2 segundos mais rápido. E aí... ... E aí... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, Barry. I'm depending on you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Da animação Começou jogando o brabo então Começou jogando o que veio, literalmente Vi até referência, o Chula foi correr ontem e falou assim Caraca, eu tô igual o Eder Aí sim Por mais que seja comparação de zoeira É bom ser comparado assim Como speedrunner Quase que é esse pelado Deu uma enroscada, perdi um tempo, mas tá suando Tu saiu quanto da... tu sabe? Mas eu tirei dois segundos Estou nas quimeras agora Trollante, trollante, esses besmes Não foi bom, mas não levei nenhum hit Bom, tu não levou nenhum hit do basement Do... das quimeras já foi bom Ultimamente você tá perdendo corrida aí? Tem que entender, né? Se não for muito bom, é WF É verdade Não precisa ser topzera, só... não precisa nem ser bom Não precisa ser normal Acerta, só acerta É, só acerta Se for ruimzinho, WF Se for ruim Passando, tá... tá suave Foi igual meu zumbi pelado ali É isso que eu passei, ficou mandando Só que eu dei uma enroscada na parede Você acha que eu tô reclamando? Se eu tivesse errado, os caras iriam ter me matado Eu ia morrer pro gás É, então Ó, o pace é de 44 e 20 minutos Meu xará preto K... 3 segundos de WF Mas eu fiz um monte de cagadas Só que... Só corra essa merda aqui de novo se me passar Eu acho que você ia ficar de fora, muito mal Eu ouço que eles são os meus homens Sabendo que você não fez o melhor É, exatamente Mas a cobra eu não faço de novo não Tirei um segundo e pouco lá Melhor quickshot do jogo, amigo Estou vendo o Wesker fazer discurso Isso eu vou ali falar com a minha mãe De qualquer forma, esse desastre não pode ser publicado É por isso que ter stars nosingar é tão inconveniente Então você é um escravo de Umbrella agora Com esses monstros vírus Eu acho que você me despreende, Jill Para mim, os monstros que você mencionou Não significam nada Eu vou cair todos eles juntos Com esse todo laboratório Eu devo completar minha missão Eu apenas usava ele para meus propósitos personales Mas você e Barry parecem que eu seguia ordens de Umbrella Então você está planejando algo mais? Se você acreditasse em desenvolver o mundo mais poderoso Biológico O que você faria? O que se você fosse em cargo? Eu tenho que parar isso agora Você é uma garota, garota Mas se eu fosse você, eu não me enxergaria de uma grande descobrência Vocês são idiota Ninguém entende o seu valor real Então você vai roubar toda a pesquisa? Eu já passei por três basement Estou indo para o quarto Eu vou mostrar para você, Tyrant Você quer sair do basement com? Eu só quero sair Até 140 eu estou aceitando ultimamente E não está conseguindo sair assim? Não, porque eu demoro para entrar Agora o zumbi não estava saindo da porta Isso aí é o pior para mim O que eu quero, na verdade 160 é ruim, mas Na verdade, 160 é bom Porque eu não tomo mordida para entrar Tomo uma lá embaixo E talvez tome uma fora Se não você não tomasse 180 Caiu o P.B. é de 180 Mas o zumbi está de zoeira com a minha cara Parar na escada Para mim, os únicos zumbis que vão zoar o basement são esses dois Aquele terceiro e o último quase nunca zoa Porque se você passar os outros dois E tomar a bilada desses dois ainda vai ser bom Agora esses dois primeiro aí Ou os caras param na escada Ou os caras não deixam você entrar Ou os caras te pegam na saída E fazem uma roda em você Tudo é essas pragas aí É raro, mas acontece, né? Vez que desce todo mundo na escada Até o corredor do basement Eu tenho dois segundos para atirar Até chegar nele É Caraca O basement do P.B. foi quando? Ah não Vocês estão de zoeira comigo Sai daí, doido Deixa eu passar, mano Ah não Foi... dois minutos Ah, já é bom já Quando eu comecei eu só fazia dois minutos Eu corri umas oito vezes Acho que eu fui até uns quarenta e sete Só fazendo dois minutos Quarenta e três, sei lá Eu só terminei Acho que oito ou nove corridas Acho Até hoje Eu vou deixar o que faz O melhor tyrant do jogo, amigo Pô, é P.B. já era O inventário que eu inventei Não esquece de pegar ninguém De pegar todo mundo, hein, porra É louco, eu não vou salvar o Chris não Pra salvar a mãe Eu estou realmente... embasado Mas eu estava cagando Fazer sub-43, né Entrega a corrida De fazer o cara assistir até o final Pra ver a cagada Caraca, eu não salvei nada no Tyrant Não salvei nada Nem perdi nada Eu não acerto essa merda Tava na bosta Que foi insano esse aqui que eu fiz Acho que não tem como fazer melhor que isso aqui, não Tá, agora é fácil As caixas As caixas são mais difíceis peladas Fico feliz que o final é só movimentação Não tem que enfrentar a Tyrant Tem Mas cuidado, né Mas lá eu não perco mais o W Só não morre, pelo amor de Deus Caraca, que velocidade é essa? A pessoa sai com 140 O último zumbi do basement Acho que eu vou errar os pelados Força, força Concentra A pessoa sai com 140 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 Eu errei o hitbox Mas eu pensei a de 44 A pessoa sai com 140 Vai dar uma merda ainda, você vai ver Acontece alguma coisa Eu não vou errar nada E vou perder esse W Eu to acreditando nisso Ah, você ta gorando Chama o clássico pra gorar aí 120 pra queimar o isqueiro Que life é essa? Não dá pra porrada não, por favor Não dá pra porrada não, por favor O que eu to acreditando nisso? Deu 3 minutos até a explosão Tá, sim Deu o DRNG foi bom Mentira, eu não tenho nem a RNG Tomara que eu só ouve tempo na bateria Porque eu acho que essa foi rápida Aí no meu caso só a RNG da Demência Eu deixo isso para você, para dar o heliporto! Eu só vejo um pouquinho. Último turret. Dizem quem está com 60 de vida na RPD. Nossa! E com menos 4 segundos. Nossa! Duvido que não venha GL aqui. Falei. Enquanto você chega bonito, 160 de vida na RPD, não vem GL. Espera aí, faz silêncio agora. Ele está chegando! Jill! Bota aquele monstro! Vem para o Amazon, Jill! Vamos ver quanto que vai ser. E aí, conseguiu? Pode falar já. Consegui, consegui meu parça. Por que será que eu consegui? Porque é fácil. Mais um para o Witch Rain chorar. Nunca sofri para pegar as duas na vida. Nunca esqueci o Chris. 44 e 27! Nice!